Olá você que é seguidor do atual, nós acompanhamos agora servidores estaduais em passeata em direção à Delegacia Geral de Polícia Civil. Eles utilizam um trio elétrico, faixas, cartazes e cantam músicas contrárias às medidas de austeridade aprovadas pela Assembleia Legislativa. São policiais civis, representantes de policiais militares, professores e pessoal da área médica também. Você acompanhando aqui pelo Amazonas atual, lembrando que eles ficaram antes em frente à Arena Amadeu Teixeira e de lá caminharam a pé até chegar à sede da Delegacia Geral. ...estão com faixas, inclusive de Itacoatiara. ...e infelizmente os companheiros aqui da Delegacia Geral estão fugindo. ...vammos à mafala! Cadê o fascinante mafala, Diego? Fungindo! Testemática! Fungindo! 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 Gente, o nosso ato é um ato ordeiro Buscando o direito dos trabalhadores da Polícia Civil Da Polícia Militar, da Saúde, da Segurança Nós queremos que o governador revogue esse ato imoral Que tirou a todas as conquistas que foram feitas no passado Com muita luta Por isso, os trabalhadores do Saúde e Segurança Decidiram fazer a Assembleia O Wilson Lima, nós queremos que você revogue a PL9 Ei, 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 ei O Wilson Lima, volta para a PL9 Ei, ei, ei O Wilson Lima, volta para a PL9 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caidores, 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 caidores. Gente, foi decidido agora em frente ao Jarema de Oqueixeira sobre a CREME geral. Então dia quarta-feira, a partir das zero horas, todas as instituições do Estado, segurança, saúde, educação, irão parar. É uma decisão unificada dos trabalhadores. Nós ficaremos de zero horas na quarta-feira até as 23 horas e 59 minutos. E sete horas da manhã, conclamamos todos os servidores públicos do Estado a participar de um ato em frente ao Palácio do Governo. Sete horas da manhã, na quarta-feira, iremos nos unir para repudiar essa decisão imoral, vergonhosa, cheia de vício do Governador do Estado, o senhor Wilson Lima. Pisou nos servidores públicos e nós não vamos ficar de braço. Vamos ouvir aqui uma das pessoas que está por aqui também. O Wilson Lima, volta para a TV! 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 Eles decidiram pela greve geral. Vamos ouvir. O que é a motivação e o objetivo de vocês para essa manifestação? Então, a nossa motivação é que seja cancelada essa lei do pacote da maldade que cancela os nossos salários até 2021. Veja bem, ele estende esse congelamento até o final do seu governo. Entrando outro governo, o cara não vai vir essa data. Agora, mais uma coisa. Congela os nossos salários, mas a cesta básica não congela, a gasolina não congela. Então, é um empobrecimento de todo o seu governo público. Afinal de contas, esse ato irresponsável não passou nem pela comissão de Constituição de Justiça. Então, é um ato totalmente ilegal, apelativo, que a gente não entendeu. As categorias não foram chamadas para conversa e simplesmente quiseram meter de goela abaixo. A gente sabe que esse protesto é feito para chamar a atenção da sociedade, das autoridades também. Mas vocês têm algum próximo plano ou alguma ameaça, digamos assim, caso os objetivos de vocês não sejam atendidos? Na verdade, estamos orientando a população amazonense qual o motivo desse nosso movimento. E dizer que também já foi decidido que quinta-feira, próxima agora, haverá um dia de greve geral. Isso se o governador não nos chamar para conversar e achar um meio termo para as categorias. Essa greve vai atingir que categoria? Polícia civil, investigadores? Na verdade, todo o funcionalismo... Beleza, galera! Olha só! Acabou de chegar o caixão, foi o Solima, e nós vamos fazer um enterro simbólico. É, a paralisação geral, conforme a Assembleia, será na quarta-feira. Mas não cessa o trabalho, daí teremos outras ações, se o governador não chamar a gente para conversar. O Alessandro é campeão! O Bessa acabou de falar, que é o vice-presidente. O vice-presidente de Bó. Carlinhos, Bessa! Ação! O Renato Bessa acabou de falar. Agora a gente ouve o presidente do Simpol, que está aqui com a gente, falou ainda há pouco. Qual foi a decisão tomada pela Assembleia Geral, que vocês fizeram agora há pouco, e que os meus trazerem aqui para frente da Delegacia Geral? Então, nós estamos passando por um momento crítico no estado do Amazonas, e por hora o que foi deliberado, por todas as lideranças e por todos os servidores, é exatamente uma greve geral, uma paralisação geral, já nessa quarta-feira, se não me engano, dia 24. E daí, se o governador não voltar atrás, conversar com as lideranças e encontrar uma saída equilibrada, que é exatamente a revogação da PL 09, para que a gente, enfim, possa resguardar os servidores, no próximo sábado, nós teremos uma outra Assembleia, onde há a possibilidade de paralisação geral por tempo indeterminado. Agora, nessa próxima quarta-feira, a paralisação geral é apenas por um dia, somente quatro, né? Perfeitamente, por 24 horas, e na verdade, de alguma forma, respeitados os aspectos legais de cada categoria, né? Por exemplo, a segurança pública tem alguma especificidade, nós não nos recusaremos a receber flagrante, evidentemente, mas, de fato, todos os serviços públicos, em especial as sabedas essenciais, saúde, educação e segurança, serão comprometidos. Presidente, ainda assim, vocês vão insistir no diálogo com o governo? Na verdade, a gente vem insistindo desde o início do ano. O governador e toda a sua equipe é que está hesitando em negociar, em buscar uma alternativa legal, justa e que demonstre o respeito por toda a população mazulense. Na tua avaliação, quantos estão participando desta mobilização agora? Nesse momento, aproximadamente 8 mil pessoas. Obrigado pela participação. Bom, a gente lembra, mais uma vez, a você, que é nosso seguidor. Nós estamos aqui em frente à Delegacia Geral da Polícia Civil, onde servidores que mais cedo se mobilizavam em frente a Amadeu Teixeira. Eles decidiram vir a pé de lá para cá. O motorista que vem pela Pedro Teixeira, ele vai encontrar aqui o trânsito interrompido nesse local. Nós vamos ficar numa posição para você ver como é que está isso. Você tem uma noção da quantidade das pessoas que estão por aqui. A Polícia Militar acompanha essa manifestação e nessa organização da Polícia, eles apenas acompanham dentro da Delegacia Geral. Estavam o Delegado Geral de Polícia Civil, Lázaro da Polícia Civil, o Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Norte, e o Secretário de Segurança Pública, Lousmar Bonatis. E agora um carro de som foi parado em frente à própria Delegacia Geral, com diversos servidores, entre eles policiais civis, membros de sindicatos de policiais militares, pessoal da saúde e professores. Em frente de todas as instituições públicas desse Estado, não vamos dar renda para ninguém. E a população que está aqui reflita, reflita se a gente quer um serviço público de qualidade, se a gente quer ser bem atendido, a gente tem que apoiar o servidor público e a servidora pública. O motorista que vem aqui pela Pedro Teixeira, ele está desviando o caminho pela Avenida do Samba. Viaturas da Polícia Militar fazem esse desvio. O governador que desfaz tudo o que faz. E esse monte aqui de deputados e deputadas que votaram contra a população, pois que votaram contra o serviço público, também não vão votar na próxima eleição de Gabriel a todos esses traidores e traidoras do povo. É isso aí, companheiros, e vamos à luta. Nós, do Sindicato da Polícia Civil do Estado do Amazonas, Simpal AM, estamos dizendo que segunda-feira a nossa carteira, cumpra-se a lei, vai estar sendo distribuída em todas as delegacias, para os colegas orientarem os serviços, a população. Vamos iniciar uma operação, cumpra-se a lei, reduzindo os atendimentos das delegacias, para esse governo sentir que com o servidor público e com a polícia não se brinca. Está ok? E vamos aguardar o caixão que está chegando aqui. O nosso amigo Gerson vai passar a orientação para os policiais militares também. A decisão em assembleia é que quarta-feira os servidores vão parar por um dia. E se o projeto de lei aprovado pelos deputados não for revogado, eles prometem, aí sim, fazer uma greve por tempo indeterminado. Saúde e educação, PN9, nós dizemos não! Companheiro Gerson. Meus amigos, parabéns para vocês, pela coragem, pela perseverança. São 11 horas da manhã, um sol de rachar a cabeça. E todo mundo está aqui nessa caminhada, que é pelo povo amazonense. Essa caminhada acima de tudo, da segurança, da saúde e da educação, pelo povo amazonense, que todos esses que estão traindo a todos nós aqui moram em condomínio fechado. Quando adoece, vai lá para o Albert Einstein, paga os melhores médicos do país para a família. E a gente está aqui lutando acima de tudo pelo povo amazonense, que precisa da gente para continuar sobrevivendo. Somos nós que estamos aqui lutando por eles. Mas eu gostaria de fazer um caminhamento aqui, aproveitar na coordenação do governo e do comando, que essa hora já está tomando as contramedidas para parar a greve da polícia militar. Eu vou ajudar o comando da instituição e vou anunciar como nós vamos agir. No dia 24, a polícia militar, ninguém vai trabalhar, porque a gente já aprendeu que faltar serviço não dá nada. E a polícia militar vai estar todo mundo impossibilitado de trabalhar. Vai estar com engravada, vai estar com febre, vai estar doente, vai ter doado sangue. Não interessa. O que interessa é que dia 24, o policial militar não vai trabalhar, infelizmente, pelo povo amazonense que precisa de segurança pública. Então, o secretário de segurança pública, o comando de Arante, adianta a organização para ele ir tomando as contramedidas, já que ele já deve estar fazendo. Agora eu vou passar a palavra para o nosso companheiro Lambert, que é nosso amigo da Aspron Sindical, um lutador, um guerreiro que esteve do nosso lado em várias lutas de 2015 contra o Melo. E quero lembrar a polícia militar aqui, que foi pelo fato de acreditar no discurso mentiroso do Melo, que hoje nós temos inúmeros policiais prejudicados na corporação. Inúmeros. Inúmeros. Professor, a palavra é sua. Obrigado, companheiro Gerson. Queremos dizer aos servidores públicos do Estado do Amazonas em parabenizar os companheiros da saúde, da segurança pública, do setor primário e de todos os outros segmentos de serviço público do Estado pela coragem, pela garra. Dizer a vocês, companheiros, que o governador do Estado, ele já conhece a garra e a firmeza dos professores da rede pública estadual. Nós acabamos de sair de uma greve de 40 dias. Eles quiseram nos matar no cansaço e foram eles que morreram no cansaço. Porque nós saímos vitoriosos de uma greve de resistência de 40 dias. E agora, eles vão conhecer a resistência do serviço público estadual. Todo o serviço público unido. Esse governo, se ele ainda não conhece a garra do trabalhador do governo do Estado, ele vai conhecer agora. Governador, se você apostar que vai nos vencer no cansaço, você vai perder. Você vai perder flagrosamente. Porque a união faz a força. E nós vamos ter essa força no dia 24. Companheiros, tenham a certeza. O sindicato dos professores e pedagogos de Manaus, o hóspede sindical vai dar a sua alma para no dia 24 paralisar todas as escolas públicas da capital. E nós contamos com a força de todos vocês. Nos encontramos sete da manhã na Avenida Brasil, na frente do governo do Estado. Um grande abraço, companheiros. Muita calma, muita força e muita coragem. Até o momento não apareceu aqui em frente a delegacia geral nenhum responsável pela polícia militar ou polícia civil, nem mesmo o secretário de segurança, que ainda estavam dentro do prédio porque houve há pouco uma coletiva de imprensa com resultados de uma operação. ...afetar de forma linear todos os servidores com defesação e é algo que sem qualquer dúvida como o professor Lâmia colocou e reforço isso em nome do SINPOL que é o sindicato do policial civil nós iremos dar a nossa aula para que os direitos dos servidores sejam respeitados e rogamos a Deus e acreditamos que isso acontecerá. Aqui o Enato Bessa, nosso vice, quero também na presença da Sandra uma companheira de louca a fundadora do SINPOL que já está aposentada poderia estar aqui esteve na assembleia muito obrigado pela sua presença é muito importante para a gente e o Enato vai dar umas orientações em relação a como a polícia civil vai proceder. Então gente, bom dia só para avisar que já estamos confeccionando a cartilha cumpra-se a lei e o que que tem nessa cartilha? o policial não é obrigado a fazer nada que não esteja dentro da lei. Por exemplo, não pode sair só ele e o motorista para levar dois ou três presos para fazer exame de corte ou levar na cadeia. Na academia a gente aprende que não se faz polícia só. Outra coisa, colete vencido. Ah, está vencido? Então eu não vou trabalhar, eu quero colete atual. Munição vencida. Se você olhar, você vai estar trabalhando com munição vencida. Não trabalhe com munição vencida. Viatura velha se quebrando, você pega o seu carro e vai fazer um favor para a segurança pública. E depois, o que que a segurança pública faz? Por você? Nada. Então gente, nós estaremos... A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações aqui no atual. Só para recordar, você seguidor que entrou agora na nossa live em assembleia. Os servidores públicos mobilizados em frente à Arena Amadeu Teixeira decidiram que quarta-feira farão um dia de greve geral. E se o governo não revogar a lei de medidas de austeridade que de acordo com os servidores prejudicam a eles, eles irão marcar uma data para fazer o... o dia de... o dia de... decidir num dia quais serão os outros dias de greve por tempo indeterminado. Quarta-feira, um dia de greve geral esperam se o governo vai revogar a lei ou não. Se não revogar, eles prometem marcar um dia para uma greve por tempo indeterminado. A qualquer momento voltaremos com outras informações. Lembrando a você que é nosso seguidor pode também acessar o site do Amazonas Atual www.amazonasatual.com.br e ver toda a nossa reportagem sobre esse assunto também com fotos, com entrevistas e compartilhá-las à vontade. Atual e você compartilhando a verdade. esteja cada vez mais representada como estava aqui a Isis da CTB que cada mulher é perita, psicóloga, assistente.